Música E aí pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes, e hoje eu trago pra vocês um lindo fundo musical que eu preparei de dois arranjos pra vocês nessa base que você ouviu e numa próxima base que eu vou te ensinar o passo a passo, tá bom? Essa aula aí liberada pra todos e todas que acompanham o meu trabalho tá? Um lindo fundo musical E desde já te peço o seu like pra tá ajudando o canal a crescer não esqueça do seu like, like, like também se inscreva no canal se ainda não é inscrito ative o sino das notificações e deixa também aqui embaixo o teu comentário me dizendo o que você achou dessa aula se você gostou e se você conseguiu fazer fechado? Também o meu WhatsApp sempre na tela aí pra vocês quem quiser entrar nos grupos do WhatsApp aí que eu tenho, né? me chamar no meu WhatsApp pessoal e eu coloco você no grupo aí do curso Aprendendo Teclado pra sempre estar recebendo novidades dicas e oportunidades, beleza? Embaixo também do vídeo tá os três links dos meus cursos Aprendendo Teclado é o mais vendido, né? Músicas Populares Passo a Passo do Zero Avançado Músicas Religiosas e Amado Batista aí pra vocês os meus três cursos aí embaixo na descrição Se quiser tirar qualquer dúvida comigo sobre o meu trabalho meu WhatsApp sempre na tela Beleza? Bora pra lá então Vamos desempenhar esse arranjo, né? Em cima das notas sequência de Dó Sol Lá menor e Fá maior Tá? Então seria o seguinte, ó Começando com a mão esquerda Dó, Sol, Dó A mão direita vai fazer Ó, Dó, Sol, Dó Mão esquerda Mão direita Mi, Sol, Dó Si Lá Si Quando eu tocar o Si aqui você vai fazer a sequência de Sol Si Sol aqui na mão esquerda Ré, Sol Sol Lá na mão direita Lá na mão esquerda Lá, Mi, Lá Tá? Vamos lá de novo, ó Si com Sol Aí Ó Dó, Mi, Lá, Sol, Mi Fá E Fá com Fá Fá, Dó, Fá Dó Mi E começa O início de novo aqui, ó Tá? Então ficaria assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí Com as mãos juntas, no caso, né? Com a mão separada, né? Depois que você fizer esse começo com a mão esquerda, a mão direita fará essas notas aqui, ó. Vou falar o nome das notas. Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol. Vamos de novo. Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Si, Sol, Lá. Dó, Fá, Dó. Dó, Mi, Lá, Sol, Mi, Fá. Dó, Mi. Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Si, Sol, Lá. Dó, Mi, Lá, Sol, Mi, Fá. Dó, Mi. Beleza? A mão esquerda vai ser esse embalo aqui, ó. Dó, Sol, Dó. Sol, Ré, Sol. Lá, Mi, Lá. Fá, Dó, Fá. Simples assim. Mais uma vez a mão esquerda. Dó, Sol, Dó. Sol, Ré, Sol. Lá, Mi, Lá. Fá, Fá, Dó, Fá. Ok? Eu vou cantarolar agora e a gente faz só a mão esquerda. Começa com a mão esquerda. Fá, Fá, Dó, 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 Dó. Finaliza A mão direita de novo Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Si, Sol, Lá, Dó, Mi, Lá, Sol, Mi, Fá, Dó, Mi Beleza, pessoal? Vamos juntar agora Beijo então, vamos lá Sempre vai iniciar esse exercício com a mão esquerda Vamos lá Repare que quando junta, fica bem bonito Na segunda vez, vai juntar o Mi com o Dó Quando eu faço o Si aqui na mão direita, vai tocar o Sol na mão esquerda Quando eu faço o Lá na mão direita, vai tocar o Lá menor na mão esquerda Quando eu toco o Fá na mão direita, vai tocar a linha de Fá na mão esquerda Então é só você lembrar Quando eu toco o Si, vai ser Sol Quando eu toco o Si, que é a mão direita, vai ser Sol na mão esquerda Quando eu toco o Lá na mão direita, vai ser Lá menor na mão esquerda Quando eu toco o Fá na mão direita, vai ser Fá na mão esquerda Só lembrar que o Si vai ser o Sol O Lá vai ser o Lá O Fá vai ser o Fá E assim você segue o exercício passo a passo que eu to te passando E você vai conseguir O objetivo é ficar assim Termina Tá bom? Vamos agora fazer bem devagar esse mesmo exercício Vamos lá Três e... Beleza? Galera, eu também, né? Eu vou gravar também uma... Eu vou gravar também um playback desse arranjo, tá? E depois desse vídeo, eu vou estar passando em gráfico Onde você vai ver também nas notas no gráfico também Pra você acompanhar também, vai ser bem legal, tá? Então, esse é o objetivo Uma outra ideia que eu quero te passar É você usar um som... Eu usei um som de piano aqui, né? Você pode usar um som de strings, tá? E bota um strings assim mais puxado Tá? Veja que bonito que fica com strings Olha só Ó, essa é a som Ó, essa é a som Ó, essa é a som Bonito, né? Dá pra colocar também um violãozinho Um violãozinho também fica legal Veja só Ó Bonito, né? Beleza, galera? Então é essa a nossa videoaula Espero que todos vocês tenham gostado Tenham aprendido, né? Não se esqueça Se você realmente gostou desse conteúdo Dê o seu like Pra ajudar o meu canal a crescer E a gente chegar logo, logo A 50 mil inscritos Que daqui a pouco estamos chegando, né? E rumo aos 100 mil inscritos, né? Quem sabe a gente consiga aí Compartilhar no canal A nossa plaquinha dos 100 mil inscritos no YouTube Então divulgue essa videoaula Compartilhe Indique para amigos, né? Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o teu comentário E sempre o seu like Ajuda muito, muito, muito O meu canal a crescer Também os meus cursos de teclado Embaixo na descrição do vídeo Se você quiser se tornar aluno Ou aluna dos meus cursos completos Estou à disposição Meu WhatsApp aí Sempre na tela Pra você me chamar Tirar todas as dúvidas E também Entrar aí nos grupos do WhatsApp Pra estar sempre recebendo novidades Dicas e tudo mais Beleza, pessoal? Era isso, então Um forte abraço Do professor Evandro Nunes E nos vemos nas próximas aulas E dicas Valeu! Tchau